Truco! Muitos de vocês devem estar se perguntando por que eu tenho um baralho da Lady Gaga. E eu pergunto de volta, por que não? Bem-vindos a mais um Saque e Saque pra quem se esqueceu ou pra quem aterrissou no Planeta da Regra 9 hoje. É onde eu vou no Twitter, Facebook, Youtube e ESC e peço com os comentários mais astutos de vocês. Vamos começar logo porque tem muito comentário hoje. Vocês são incríveis. Ah, beijo do gordo. Celso Neto, bem legal seu vídeo responder nos comentários das pessoas. Muito obrigada. Faço isso uma vez por mês. Última quarta-feira. Quarta-feira é o dia que sai vídeo novo no Regra 9, 11h30 da manhã. E a última quarta-feira do mês eu reservo pra vocês. Dias e noites? Essa dancinha do ragatanga. Não. Isso é ragatanga. Isso é uma pessoa embriagada dançando na cadeira. Talvez seja a ragatanga. Mutru! Duda, assistiu Os Vingadores 2, Era de Ultron? O que achou? Ok, por onde começar? Eu vou começar com aquele sonho infantil de ser um super-herói. E esse filme reforça muito essa ideia. E de uma maneira muito sexy. Esse filme é a ação do início ao fim. Os figurinos sensacionais. Maquiagem incrível. Efeitos especiais. O que foi aquilo? Uma trilha sonora. Os caras de Joe Hanson. Chris Evans. Joga esse escudo em mim. Ah, e aquele final. Quem em um milhão de anos diria que eu nunca assisti esse filme? Doutor Mistério. Gravar vídeo doente e conseguir tirar algo disso é um talento pra poucos. Tem vlogueiro que liga a câmera e não sabe o que falar. E logo manda um clique em gostei aí embaixo. Compartilha. Ajuda a divulgar o trabalho. Mas a pessoa não fala nada. KKKKK. Parabéns. Você manda bem. Tem um dom mesmo. Eu agora estou invocando todos os meus poderes psíquicos paranormais pra desvendar esse mistério. Esse comentário realmente existiu? É o fruto de nossas imaginações. Da minha em particular. Tô vermelha? Eu acho que sim. Ana de Noveva. O que você achou da dublagem da Peach no Mortal Kombat? Os figurinos. Sensacionais. Maquiagem. Incrível. Efeitos especiais. O que foi aquilo? Quem em um milhão de anos iria imaginar que eu nunca vi isso também? É. Eu não sei. Eu não vi a dublagem da Peach no Mortal Kombat. Minhoca explosiva. Me emocionou tanto. Tô sentindo até um negócio na barriga, sabe? Ah, não. Pera. São gases. Mas me emocionou bastante. Sabe, em alguns países isso é considerado um sinal de respeito. Então, muito obrigada. mais uma coisa que eu tenho como coelho além do nome. Só me faltam agora os inscritos que ele tem. Jaque Macedo. Ah, amei você. KKKKKK. Tu é muito doidinha. E esse tipo de youtuber que eu gosto. Já tô inscrita sem dúvida. Bem-vinda. Mas todo mundo é doidinho. Não? Eu só tenho um canal no YouTube e fingo que isso é uma coisa legal. Daniel Martins. Se esse comentário tiver 10 curtidas modesto, sim, vou montar a Duda de Drag Queen e fazer ela performar Bang Bang. E esse comentário só teve duas curtidas. Que lição de vida tiramos com isso, crianças? Que nós devemos abaixar nossas expectativas. E sabe o que mais me assusta? É que o Dan realmente tem poder pra fazer isso. Bruna Soares. Duda, como se faz um chá de sumiço? Você segue a mesma receita do chá de cadeira, só que com um pouquinho mais de açúcar. Mascavo. Vivendo a Ribeiro. Viu Jurassic World? Ah, que filme incrível. Todo mundo esperando os figurinos e foi justamente aquilo maquiagem incrível. Eu também não vi. Depois rolou uma discussão intensa sobre empina e não reage meu peru tá sniper. Valeu, Lucas e Léo. Lupa sataneja. É por isso que eu amo o Facebook. Almira Oliveira. Assistiu no cinema Dragon Ball Z e o Renascimento de Frieza? Ah, que filme ma... Esse filme... Existe? Babi do Mundo, você vai no encontro sábado, Duda? Sábado, tipo, hoje? Eu gravo os vídeos e regra novo no sábado. Eu não recebi o memorando dessa reunião. Eu tô atrasada? Para a make? Parece que o dia dos namorados não agrada a todos. Não se esqueça dos DIYs. Ok? Não se esqueça dos DIYs. Pesato! Sols Feras, Regra Nova, Xavier e Larry Fernandes. Sim, nós estivemos na Geek Prime mês passado e foi bem legal. Conheci muita gente nova, muita gente bacana. Vi também inscritos, conheci inscritos, abracei, conversei, foi lindo. Junior Oliveira, o que eu faço para ter contato contigo, Duda? Meio que você já está. Então é só falar. Falando em contato, todos os links de contato estão aqui na descrição, ok? Twitter, Facebook, Ask, Snapchat também, tá tudo aqui embaixo, tá? Para vocês não me mandarem mais disso e a gente faz o próximo saque, porque esse acabou. Isso é tudo por hoje, espero que tenham gostado. Para mais comentários astutos, é só deixar aqui nos comentários de qualquer vídeo do Regra 9 que eu vou ler, eu tenho uma antena para isso e nas redes sociais do Regra 9 todos os links estão aqui na descrição e a gente se vê semana que vem com a Lady Gaga jogando truco. Tchau! Isso é ragatanga. Isso é meu estômago roncando, desculpa. Duda e BRS... Eu não vou conseguir falar o nome desse cara nunca. Eu escrevi contato duas vezes aqui. Eu escrevi o que eu faço para ter contato, contato contigo, Duda. E o Duda ainda botei Dudo. Você vê que escrever não é exatamente um forte meu, né? Duda e BRS... Duda e BRS...